Então as pessoas estão sempre Sempre esperando E é por isso que Quando rolou o expose de tweet meu Quando rolou a fita com o PC Siqueira, por exemplo Meu nome ficou dois dias no Trading Topics, mano Foram 13 mil tweets O que? Te cobrando? Me cobrando E tipo assim Eu entendo a cobrança dos caras Porque, ué, você não é o virtuoso Que denuncia todos os problemas E aí aconteceu uma fita com seu amigo Não vai falar Cara, se eu tivesse na pele desses manos Eu ia cobrar também Ninguém é obrigado a entender que Isso foi profundamente traumático Pra quem tava perto, tá ligado? Porque eu tenho, inclusive Até esse conhecimento de antes desse caso Eu tenho conhecidos São duas famílias Tentar preservar totalmente assim As pessoas, mas assim Que tem familiares presos, tá ligado? E aí você vê de perto O drama que é Não só do preso Mas de quem tá perto, mano A mãe do preso O irmão do preso O melhor amigo do preso Todo mundo se fode muito É dolorido, tá ligado? Porque é natural Eu vejo Eu vou ver um caso de pedofilia Todo mundo tá indignado É óbvio Qualquer ser humano de bem Tá indignado Mas Se o caso de pedofilia Seja ele o que for acontecer Com o cara do seu lado Você já sabe o que o mundo inteiro vai fazer E nessa hora Não é nem sobre ser solidário Alguém que vacilou Não é isso Não tem ninguém passando pano Mas nessa hora Você tá se fudendo junto Eu tinha um canal com o mano O meu nome foi No primeiro dia Assim ó Quando eu descobri a fita Era Quatro da tarde Às seis Meu nome já tava lá Nove mil tweets Com Cauê Moura Mano Eu não sei de nada Sabe? Você sabe O que o 3K pesquisa No Pornhub? Você sabe O que o Monarch Pesquisa no Pornhub? Hentai Os manos do foot Sabe? Você aí O grupo do foot Você sabe Exatamente o que o mano Você acha que eu fazia A ideia da fita? Eu não faço a menor ideia Do que tá acontecendo E aí em duas horas Eu fui conseguir Sei lá Chorar pela primeira vez Quatro horas depois Tá ligado? Porque foi um desespero na hora Foi um pico de ansiedade Porque a gente O Rafinha já falou sobre isso aqui Sobre o cara lidar com questões E aí você fala Puta O cara vai fazer merda Na hora Eu já comecei a tremer Fudeu muito Eu tava com a minha mina Ela viu Sabe aquele banho de água fria Na espinha Assim Você fala Meu Deus do céu Pra depois você começar A ficar puto Com a situação Primeiro assustado Depois puto Sabe Depois decepcionado Porque Caralho Se eu tivesse no erro Se eu tivesse fazendo uma fita Que eu sei que é condenável Porra Eu tenho um canal Com mais dois caras Eu sabia que eu podia Respingar nos mano Entendeu? Então Eu fui solidário No momento ali Com certeza Eu mandei mensagem Com certeza eu troquei uma ideia Mas como eu tive Meus piripaque E eu tive mesmo E aí como eu disse Seria fácil dizer Que foi por culpa dele Não foi por culpa dele Mas foi mais A gota d'água Que transbordou o pote Tá ligado? Eu já vinha mal Eu já vinha angustiado Eu vinha há um mês Lá sem streamar no Facebook A galera viu que eu fiquei dois meses Sem postar vídeo no meu canal Eu voltei no dia Que completou dois meses A fita dele Do PC aconteceu No começo dessa novela Tá ligado? Foi profundamente traumático Então Eu não tinha Você tinha uma relação Super próxima De amigo Cara Eu vou na tua casa Vamos comer um churrasco O PC É um brother Que eu não via Com tanta frequência Mas que eu considerava Que eu considero amigo Apesar de Quer dizer Eu não conversei com ele Mais depois disso tudo É difícil usar no passado Porque Meio que Sei lá O bagulho Existiu Uma vida normal Até esse momento E até esse momento Eu sempre considerei O cara O meu amigo Tranquilamente Não vou fugir disso Porque Eu realmente Não tenho nada a ver Com qualquer fita Que aconteceu Então Sabe Tá todo mundo sujeito A descobrir Que o brother do lado Fez alguma coisa É Eu não via ele Com tanta frequência Não era aquele cara De fazer as Menores confidências Mas quando a gente Se reunia Eu, ele e o Rafinha Pra gravar o Ilha O que ia pro ar do Ilha Era a ponta do iceberg No sentido Ah meu Deus Qual ia assumir O que eles conversavam Não, não A ponta do iceberg Da nossa intimidade Sobre assuntos O que a gente falava Sobre relacionamento No Ilha Era o que a gente queria Que as pessoas ouvissem As intimidades Sobre Pô, tá foda lá em casa Pô, o Rafinha Pô Esse negócio de morar lá fora Conheci uma mina da hora lá Sabe Falou pra gente Que tava namorando Muito antes Do resto das pessoas saberem Sabe A gente era brother Só que a gente Não se via com tanta frequência Era quando ia ter Gravação do Ilha Então vamos dizer Às vezes era Duas vezes no mês Às vezes era Duas vezes a cada Sessenta dias Vamos dizer Gravava ali 14, 16 episódios Trocava ideia forte Mas Tudo que aconteceu Tudo que respingou Porque eu entendo Mano Eu não consigo imaginar O que tá acontecendo lá Eu não sei E tudo que eu sei Sobre essa história Eu sei o que saiu Porque Já que eu não tinha Nenhum envolvimento Minha única fonte É o Twitter Como todo mundo teve Mas tu tinha pelo menos Lá como mandar Uma mensagem pra ele Pra falar uma parada Que eu com certeza Conversei com ele No meio desse bagulho Porque Tava rolando Um Tava rolando um momento É muito Cara É muito estranho Descrever isso Eu nunca passei por isso Eu não sei se eu vou passar Por isso de novo O mundo inteiro Tava desmoronando Pro mano ali na hora Sacou E eu tava Totalmente envolvido Com uma fita Que eu não tinha Nenhum envolvimento Sabe Isso foi bizarro Teve gente Que foi pegar Trechos do Ilha de Barbados E tentar tirar trechos Onde indicaria Tipo assim Os caras sabiam Sacou Teve uma mina Uma blogueira Lady Fontenelle Eu não esqueço O Felipe Neto processou ela Ela postou um vídeo Feito por alguém aí Que tem ali A gente tava falando Num episódio sobre O Michael Jackson A gente tava falando Não era sobre o Michael Jackson O Michael Jackson surge Em algum episódio Lá do Ilha de Barbados A gente fala O Rafinha fala Que não consegue nem ouvir mais O som do cara Depois de ter visto O documentário lá Porque tem filho Caralho E aí todo mundo Os três Igualmente condenaram a parada Aí em algum momento O PC faz algum Ele vai trocar de assunto E aí ele fala assim É não É mó bad isso daí Mas enfim E aí a gente ri Fala é mó bad É só mó bad Mas a gente já tinha falado Nos minutos anteriores Tudo que tinha que ser dito A gente brincou Com esse negócio Mó bad Porra é muito mais Que mó bad A galera editou esse trecho Colocou uma trilha dark Uma trilha mais Pô E a gente falando Mó bad É pedofilia Tipo quando a gente Estivesse ironizando E a filha da puta Postou Falando assim Será que esse está Debaixo dos nossos olhos Nós não estamos vendo Quer dizer Foi um Então porra Deve ser todo mundo Sabe Então Mano Eu recebi ameaça de morte Literalmente Assim Literal mesmo Assim Gente Com perfil Tipo não um perfil fake Sem avatar O mano Me manda assim E aí Passa pano de pedófilo Vai morrer que nem seu amigo Falei Truta Passa pano do que mano Eu não consegui Eu demorei acho que um mês Para conseguir Pensar com clareza A respeito do bagulho Foi um turbilhão de coisa Eu já tinha sido Cancelado por tweet antigo Tinha sido traumático Mas esse Foi muito mais Por quê? Porque eu não tinha nada a ver Com a fita Porque logo Eu estava totalmente Desprevenido Foi 100% Eu fui 100% Injustiçado no bagulho Todo mundo Todo mundo cobrando E aí Não vai falar do Caralho tio Você entendeu O que está acontecendo Mano Imagina você Está no facebook Agora você entra E você descobre Que Marquinho Que cresceu com você Matou um cara Você vai mandar assim E aí Marquinho Filha da puta Assassino do caralho No mínimo Você conhece essa pessoa O resto do mundo Vai tacar pedra Ninguém está falando Para você passar pano Não é Algo do bagulho humano Tipo é um brother seu Aconteceu agora Você vai ficar em choque Só isso Você vai falar Nós não acredito Que ele matou alguém Que filha da puta Mas aí é com você Não é com o meu canal No youtube Os caras acham que Eu tenho a responsabilidade E aí não vai falar Eu sempre falei só Sobre o que eu quis Sempre Foi sempre assim Teve um monte de notícia Que passou Um monte de absurdo Que passou De abuso De pedofilia Que aconteceu Eu comentei de um ou outro Comentei lá da MC Mirella Tentando recrutar a criança Lá que saiu essa notícia Mas passou do outro Ah e o cara que estava envolvido Não falei também Eu faço Dois Três vídeos por semana Tem meia dúzia de assuntos Mas será que essa galera Ela não está Tipo Esse cara que fala isso Para você Ele está sendo babaca Ele não está querendo Só te encher teu saco Parece isso Mas é por causa Daquilo que a gente falou Porque eu quis Ser o progressistão Eu quis denunciar As barbaridades Eu quis ser o paladino E aí os caras Querem me cobrar Na hora que aconteceu Perto de mim Normal Aconteceu polêmica Com o Muka Me cobraram Aconteceu polêmica Com o Julio Me cobraram Aconteceu polêmica Polêmica é eufemismo Aconteceu uma fita Muito sinistra Com o PC agora Me cobraram Muito sinistramente Esse cara Foram ameaças De morte Porque até ele puto Falando é engraçado Não porque realmente Uma fita Muito sinistra Quando A sensação de eu ter visto Aqueles meus tweets De 2012 na internet Helena fazendo piada Com necrofilia Aquilo foi de Nossa Cauizão O que você fez Agora você vai tomar Muito no cu Eu fiquei Sabe O bagulho foi traumático Agora Essa fita do PC Eu não tenho nada a ver E o meu nome Foi Foi 13 mil tweets Foi 9 mil no primeiro dia E aí no dia seguinte Eu voltei pro Trend Topics Com mais 4 mil tweets E aí O Calmemora não fez vídeo ainda Não fez vídeo Sobre uma fita É sério mesmo Essa era a expectativa Das pessoas Que eu fosse um órgão De imprensa imparcial Eu sou um ser humano Que acabou de ver Um amigo entrando Numa fita muito errada E você acha que eu vou Fala rapaziada Começando mais um giro de quinta E aquela fita do PC Você acha mesmo Em algum momento Você teve a esperança real De que eu ia fazer um vídeo Pra condenar Ah lá Você não fala de todo mundo Primeiro que não Não fala de todo mundo Eu falo do que tem interesse Nesse caso Eu tava meio desinteressado Eu tava um pouco mais preocupado Em morrer No caso Que eu tava passando mal Tá ligado Passando mal E aí eu fiquei mal pra caralho E aí eu não podia streamar Mesmo querendo a cifra Pagando em dólar Era só entregar as horas Só streama Streama chateado mesmo Eu não conseguia Eu tava com dor na barriga Todo dia Então a minha mina Chegou a falar assim Tem um Puff Pega aí um jogo de controle Pega um Tony Hawk Que um Fifa E streama deitado Pra você conseguir ganhar os dólares Falei Não, não dá Eu tô mal Primeiro que eu tô depressivo Tô em choque E tô com dor Não dava Então Eu fiquei lá Mano O dólar tá Seis conto daqui a pouco Era só eu streamar Jogar videogame Se vocês fizessem ideia Mano Sabe assim Ah hoje Esse mês eu não quero comprar Um palio zero Mano Tô chateado Não, eu tava doente Doente Foi foda Mas